Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje o tema por aqui são aqueles perfumes que se você não conhece, você está perdendo de conhecer, tá bom gente? Perfumes que são perfumes perfeitos que pelo menos você precisa conhecer, tá? Porque são perfumes aí elegantes, perfumes é dia a dia, perfumes baratinhos também que vale super a pena conhecê-los e perfumes sedutores, enfim, tem vários tipos de perfumes aqui, tá bom gente? Eu selecionei aqui sete perfumes para trazer para vocês e espero muito que vocês gostem. Começando aí gente por esse aqui, olha, que é o Luz dos Olhos Teus da linha Mulher e Poesia da Avon, esse bonitinho aqui gente, é um perfuminho aí que eu acho bem difícil alguém não ter pelo menos ouvido falar sobre esse perfume aqui, porque é um perfume que já está há algum tempo aí, né? é, os catálogos da Avon, é um perfuminho maravilhoso, maravilhoso mesmo esse perfume aqui, tá gente? Esse perfume aqui é um perfume fresco, refinado, notas redondinhas, tá gente? Ele tem a mora preta, ele tem também o pêssego branco, noz moscada, pimenta rosa, flor de laranjeira, enfim, várias notas como o lírio do vale, do rosa da macena, a baunilha de bourbon, o âmbar, até lá da nu, tá gente? Gente, é um perfuminho muito, muito redondinho, muito bem construído, um perfuminho que muitas pessoas torcem o nariz realmente por essa marca, né? Avon, mas gente não sabe o que está perdendo, são perfumes encantadores. Lógico que tem um ou outro que, né, não vai agradar todo mundo, né? Tem perfumes também que eu não, não sou Avon, tá? Tem perfumes que não me agradam e eu super acho normal, né gente? Seria anormal se tudo agradasse a gente, né? Um ou outro tem que não dar certo mesmo, mas esse aí eu super amo e se você não conhece, pelo menos tem que conhecer esses perfumes, tá gente? São perfumes maravilhosos. Avon também, tá gente? Eu trouxe esse aqui, olha, que é o Surreal Magic. Que delícia, que delícia que é esse perfume aqui. Toda mulher tem dentro dela uma magia secreta, vista, assim, sua poção mágica com o Surreal Magic, que é uma combinação aí do encontro de acorde magic e com a delicadeza da flor do jasmin, né? E também tem o toque acolhedor sofisticado do âmbar, que entrega aí, é um perfumaço pra gente, tá? Esse perfume aqui. Maravilhosão, tem um doce de leite cremoso aqui desse perfume, que faz bonito mesmo, tá gente? Faz bonito realmente, realmente esse perfume aí, tá? Ele vai aí no caminho olfativo do Good Girl, aquele do saltinho transparente, o Leger, tá gente? Maravilhosão, maravilhosão mesmo esse perfuminho gostoso aí. Um outro também que toda mulher precisa conhecer, e eu acho que conhece, né? Porque esse também já está é... algum tempo aí, né? E tá saindo também, tá gente? Se já não saiu, tá? Esse Acordes Harmonia aqui. Que perfumaço, tá gente? Esse perfume aí. Perfumão de responsa. Esse está classificado com floral aldeídeo, eu super concordo, porque esse perfume aqui, eu sinto nele um... um cheiro de sabonete bem elegante, sabe? Um sabonete chique, sabe? Algumas pessoas falam que ele é um perfume atalcado, outras pessoas dizem que ele é um perfume assabonetado. Cada um sente de um jeito, tá gente? E tá tudo certo, porque perfume aí, fragrância, é isso mesmo. Cada nariz, uma sentença. E esse perfume é maravilhoso, tá gente? Perfeitão, perfeitão. Notas redondinhas também. E maravilhosão. Um perfume muito, muito, muito elegante. E se você não conhece esse perfume, gente, corre conhecer, tá? Porque eu acho que já tá dando tchau aí esse perfume. Maravilhoso. Também trouxe esse aqui, olha, o Miss Florale da Eudora. Que coisinha fofa esse perfume aqui, tá gente? Perfuminho bem gostoso, gostoso também. Cheirinho de princesa, elegante, limpo, usava a qualquer momento. Traz aí notas maravilhosas, como mandarina, peônia, jasmim. É... Muitas, muitas, muitas notas, tá gente? Plalinê também tem, tem fava tonka, benjoinho. Ele também tem o almisca, que deixa ele bem gostoso. E vai na linha aí, tá? Do 212 Vipi Rosé. É um floral encantador, encantador mesmo. Esse bonito aí, tá? Que é o Miss Florale. E outras notas também, tá gente? É composto de outras notas também. Pimenta rosa, por exemplo. Tem o sândalo, patchouli. Maravilhosão, maravilhosão mesmo esse bonitinho aí, tá? Também trouxe esse aqui, olha, que é o Lilia Absolu, que já começa em seu frasco, tá gente? Um perfumão mesmo esse perfume aqui, tá? Um floriental frutal, tá? E eu acho também que é um floral, um floral bem construído, bem adulto, tá? Um floral assim, elegante, um adulto elegante, esse perfume. Ele traz aí o exclusivo Lírio de Grasse, tá? Que é cultivado no Jardim de Boticário em Grasse, na França, que é o berço da perfumaria, né? Uma flor especial que aí nos traz, apesar da sua delicadeza, nos revela aí uma intensidade única, sua fragrância. Elegantérrimo, tá gente? Esse perfume é Lilia Absolu aí, perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Perfume aí pra tirar realmente o chapéu pra ele, tá gente? Maravilhoso. E trouxe aqui esse Coffee Woman Seduction, também eu, Boticário. Essa fragrância aqui, gente, é uma fragrância envolvente também. É um floriental frutal, tá? É envolvente, quente, traz aí o extrato do café arábico com chocolate branco e o sândalo. Caminha aí também no caminho olfativo do Fantasy. Maravilhosão, maravilhosão mesmo, tá gente? Esse bonitinho aí. E, por último, porém aí não menos importante, trouxe esse bonito aqui, olha. Olha, o Imari Elixir. Que delícia, que delícia que é essa fragrancinha aqui, tá gente? Um perfumão também da linha Avon aí. Perfume bem construído. Esses perfuminhos são uns perfuminhos baratinhos, tá gente? Mas um perfume aí que faz, faz muito, muito bonito mesmo. Essas fragrâncias aí, tá? Imari Elixir aí. Tem vários outros também que eu convido vocês a conhecer, porque são perfumes aí de excelência, realmente. Perfume bem construído, carregadinho aí, com notas maravilhosas também. Perfume elegante. Sabe aquele perfume que, onde você vai com ele, você recebe elogios. Esse perfuminho aqui, maravilhoso, tá gente? Perfeitinho. E foram esses, tá gente? Os meus perfuminhos aí que eu acho que todas, assim, deveriam pelo menos conhecer, tá? Esse aqui são apenas um pouquinho, né, da... Dos que eu tenho por aqui. Porque tem vários outros também, que eu acho que toda mulher deveria conhecer. Esses aí são um pouquinho, tá? E esse Imari aqui, olha, Elixir aqui, gente, que delicinha. Ele tem notas adocicadas da suculência, né, da amora preta. Também tem a luxuosa rosa absoluta. E também tem o extrato de baunilha. É um perfuminho intenso, tá? Esse perfume aqui é um perfuminho intenso. E maravilhosão, tá bom, gente? E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o seu carinho. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.